Amém, Shabbat Shalom a todos, nós estamos em festa aqui na congregação, né? Porque o Eterno possibilitou mais um ano de vida ao Rocha Francisco, né? E o Eterno tem sido gracioso com ele, nada tem faltado, inclusive paz, não é verdade? E que o Eterno continue abençoando a sua vida, te trazendo toda a sabedoria e discernimento das coisas físicas e espirituais Porque conduzir uma congregação não é fácil, mas é alegre, é prazeroso, mas não é fácil Irmãos, hoje nós estaremos estudando... Alguns chamam essa paraxá de Xelar Outros, como eu, chamam essa paraxá de Xelar Lerar Porque entendo que o Xelar não vem desacompanhado do Lerar Ou seja, os dois caminham juntos E isso traz um sentido muito maior à nossa paraxá Xelar Lerar significa enviai para ti Por isso que eu não posso trazer só o Xelar Enviar Mas o sentido da paraxá é enviar para ti Então há algo que nós vamos aprender hoje Para nós mesmos Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias Em Bemidbar 13, 1 Bemidbar Números 13, versículo 1 Eu peço perdão aos irmãos Porque hoje eu estou com muita rinite Mas o eterno é gracioso e há de nos conduzir Mas se vocês ouvirem o funga-funga aí É por causa da minha rinite Todos nós já conhecemos esse texto Moisés envia espias a Canaã Para observar a terra Todos nós já conhecemos esse texto Mas há algo maior a ser retirado A ser extraído desse texto O texto diz assim Diz-se o Senhor a Moisés Vai-da-be-a-donai-a-mo-che-la-mor Diz-se o Senhor a Moisés Xelar-le-ra-anachim Tem aqui o texto, espera aí Passa aí, minha irmã Que não está funcionando não Está passando aí também não? É O texto diz assim Xelar-le-ra-anachim Vayeturu-et-ra-retz-kenan-asher Ou seja Envia para ti homens Para explorarem a terra Deus disse a Moisés Deus permitiu a Moisés Moisés Já que a dúvida de vocês É grande Envie para vocês mesmos Não para mim Não por mim Envie para vocês mesmos Homens Que explorem a terra Que eu hei de dar a vocês Não é diferente conosco, irmãos Não é diferente conosco Eu tenho falado muitas vezes Com as pessoas Que quando a gente vai atender um irmão O irmão vem até nós Com o sentido de querer ouvir O que ele quer ouvir Não é verdade? Não é verdade, Rocha? As pessoas vêm até nós No sentido de ouvir algo Prazeroso para ele Aquilo que ele quer ouvir E aqui o povo Estava querendo ver O que tinha naquela terra Da promessa Os homens não estavam aqui Acreditando Que Deus tinha prometido Uma terra que manava Leite e mel Uma terra de prosperidade Uma terra agradável Uma terra que daria tudo Para eles E os homens queriam Ver Contemplar Primeiro Do que possuía Até aí Nós Observamos Que havia uma Incredulidade Uma incredulidade Diante dos homens De Israel E Deus fala assim Envia para ti Homens que explorem A terra Que eu darei Aos filhos de Israel Um homem de cada tribo Todos Líderes Os que foram enviados Foram líderes Irmãos Se vocês não prestarem atenção Em vão nós assumimos Essa posição De ensino Eu vejo que tem muita gente Vagueando Não tem porquê Vamos nos ater A palavra De Elohim Para que possamos Aprender juntos Há muita movimentação Então diz Leva um homem De cada tribo Todos líderes Entre eles mesmos Eram líderes Eram homens De posição Dentro de Israel Não eram homens Simples Eram homens De posição E Deus Permite Que Moisés Envie espias Para explorar a terra Mas eu quero Mas eu quero trazer Para vocês aqui Um termo Usado no hebraico Que diz assim Veay turu Veay turu Isso significa Explorar 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 em que sentido Em visualizar Aquilo Em comprovar Aquilo Que Deus Tinha colocado Para os homens Que Deus Daria Aos homens Só que A dúvida A dúvida Daqueles líderes Daqueles doze espias Estava muito grande Na vida deles Estava muito enraizado Na vida deles E Moisés diz assim Olha E Deus diz a Moisés assim Olha Moisés Já que você quer Ver E comprovar O que eu tenho Te falado Envia Por sua própria Conta Envia Por sua própria Conta Em outras palavras Façam então O que vocês Querem fazer Até aí Irmãos É algo É um procedimento Ainda que Errado A falta de fé Ainda que Errado É um procedimento Ainda que não Tinha provocado A ira de Elohim Porque o povo Desde que saiu Do Egito Ele mostrou Ao seu Deus A sua incredulidade Desde que aquele povo Saiu do Egito O povo vinha Constantemente Demonstrando ao Eterno A sua incredulidade Aquela geração Certo? Mostrava ao Eterno A sua incredulidade Mas quando Moisés Mandou Os doze espias Ao território Que havia de ser Conquistado Ele mandou os doze espias E você pode observar Que ele fez sete perguntas Havia sete dúvidas Para serem respondidas Então nós temos ali Doze espias E sete dúvidas A serem sanadas Sete É um número que reflete Plenitude Total Completo Ou seja A dúvida Naquela geração A dúvida O sentimento De dúvida Daquela geração Era Completa Era completa Era plena E aí Sete perguntas Que Moisés Falou Para que os espias Fossem observar Que espécie De terra Ela é O povo Que vive lá É fraco Ou forte Poucos Ou muitos A área Habitada É boa Ou mar As cidades Que eles vivem São abertas Ou fechadas O solo É rico Ou é pobre A terra Tem árvores Ou não E a terra Dá frutos Primeira coisa Nada disso Precisaria ser Questionado Deus disse Darei uma terra Que emana Leite E mel Uma terra Frutífera E outra coisa Deus não falou Com o povo de Israel Vocês vão conquistar Aquela terra Não Deus falou Eu darei Aquela terra Eu darei Aquela terra É pelo meu braço Estendido É pela minha força É pelo meu poder Que vocês vencerão Aqueles povos Isso É olhar Com os olhos Da fé O que A concessão Que Deus permitiu Ali Era para que Moisés É para que Aquela geração Visse o seu próprio Erro Que era A incredulidade Muitas vezes Nós somos Permitidos A fazer algo Para que Deus Para que Este algo Mostre a nós Mesmos Os nossos Próprios erros E Deus permite Que aquilo aconteça Muitas vezes Deus permite Que você passe Uma vergonha Muitas vezes Deus permite Que você passe Uma afronta Muitas vezes Deus permite Que você seja Abatido Muitas vezes Deus permite Que você passe Por uma situação Financeira ruim Isso é ruim? Não Isso serve Para o nosso Aprendizado É por isso Que Deus permite Irmãos Para que os nossos Olhos sejam abertos Se eu passo Por um problema Financeiro Passarei por eles Com os olhos Da fé Se eu passo Por uma afronta Passarei por ela Com os olhos Da fé Sabendo que aquilo ali Me trará um benefício Muito maior É assim que nós Temos que olhar Mas nós olhamos Iguais Os espias Nós olhamos Com os olhos Daquele momento Nós olhamos Com os olhos Da razão E aí nós olhamos Que há um monte Na nossa frente E nós não vamos Conseguir passar Isso é ler É Shelar Lerá Isso é Shelar Lerá Shelar Lerá Convida você A mim A agirmos Por fé A cada passo Que nós demos Nós daremos Por fé A cada gesto Que fizemos Que fizermos Nós faremos Por fé Só que antes De Moisés Mandar Os doze espias Ele primeiro Fez uma coisa Que Física Mas que refletia Algo espiritual Ele alterou O nome de Josué Por que Que Moisés Altera O nome de Josué Antes de Mandá-lo Para Terra De Cana Por que Que ele Altera O nome de Josué Sabe o que Ele coloca No nome de Josué Jorge O que Ele coloca No nome de Josué Não O Iud Que é Uma letra Do nome De 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 Hachem Yeshua Também Aí Fica Ier Ro Shua Josué Ier Ro Shua Porque Deus coloca Antes do nome Josué Ele coloca O Iud Significando O que Que Deus Estaria A frente Deus Daria Salvação Deus Daria A conquista Daquela terra Era Esse O foco Por isso Que o nome De Josué Foi alterado Olha só Foi algo físico Foi Mas o que Moisés Quis ali Era que Todos aqueles Espias Observassem Essa alteração Não iria ali Oséias Iria ali Deus A frente De Oséias Oséias Significa Salvar Salvação Salvar E quando Moisés Coloca o nome O Iud Na frente De Oséias Ele diz o que? Deus Salvará Espias Observem Que vocês Não estão indo Espiar a terra Sozinhos Vocês Não vão Conquistar Essa terra Sozinhos Iá Vai a frente Iá Vai a frente Deus Vai a frente Era necessário Que Moisés Fizesse isso Quarenta dias Esses espias Ficaram Olhando Observando Extraindo Da terra Tudo o que eles Podiam extrair Para que essas Sete dúvidas Pudessem ser Respondidas E o que aconteceu Quando eles Voltaram Depois dos Quarenta dias Eles fizeram Algo Eles fizeram Algo Que Juntamente Jorge Com a Incredulidade Os tornou Os tornaram As suas Atitudes Tornaram Abomináveis Diante De Deus E nós vamos Ver isso Daqui Nós temos Dois pontos A considerar Primeiro A dúvida A dúvida Mas a dúvida Sempre é ruim Irmãos A dúvida Sempre é ruim A dúvida Sempre combate A fé Será que sim Quem acredita Que a dúvida Combate a fé Em todos os momentos Quem acredita Você Jorge Amém Mas Jorge Nem sempre A dúvida Combate a fé Eu vou te mostrar O porquê Se você Está lendo As escrituras Se você Está estudando As escrituras E você Tem alguma dúvida Aquela dúvida Gerará em você Um sentimento De Busca Ora Eu vou buscar Uma resposta Para aquela dúvida Isso é ruim Ou é bom É ruim Ou é bom É bom Agora Se a dúvida Ela Aparece Em minha vida Para combater Algo Algo Que já Deus já Falou Comigo Aí sim Ela é negativa Ela é negativa Igual Balaão Deus Quantas vezes Deus precisou Falar para Balaão Que ele queria Abençoar Israel Que não fosse É um exemplo Muito bom Obrigado Francisco Um exemplo Muito bom Disso É Balaão Quantas vezes Deus tem falado Com você Meu irmão E minha irmã Essa semana Uma pessoa Virou para mim E perguntou assim Olha Eu vou A igreja Eu Eu louvo Eu adoro Ao senhor Sei que ele É o Deus da minha vida Mas ele não Fala comigo Ele não Fala comigo E eu queria Ouvir a voz De Deus Eu queria Ouvir a voz De Deus Quem aqui Quer ouvir A voz De Deus Todos nós Todos nós Queremos ouvir A voz de Deus Aí eu respondi Para aquela pessoa Minha irmã Todos nós Queremos ouvir Deus falando Mas Deus já falou Tantas vezes Conosco E nós não Ouvimos Toda vez Que eu acordo E que eu vou ler As escrituras Deus está Falando Comigo Agora Deus está Falando Comigo Acabou De falar Com o irmão Toda vez Que você Quer ouvir Deus falando Abra Sua bíblia E Leia Deus já Deu Todo Manual De vida Para nós E nós Não observamos Porque nós Queremos mais Nós queremos Mais Nós não Estamos satisfeitos Com o que Deus tem Falado Conosco Nós queremos Mais O povo Não estava Satisfeito Com a terra Eles queriam Ver A terra Nós agimos Ou não Agimos Semelhantemente Aos espias Nós agimos Semelhantemente Um outro Fator Que contribuiu Para a rejeição Do povo Foi o Desejar O negativo Se eu Perguntar Aqui Quem deseja Coisas Negativas Ninguém Vai Levantar A mão Ninguém Óbvio O que é Negativo É ruim Não precisa Explicação Para isso O que é Negativo É ruim Mas Quando Nós Transformamos Aquilo Que Deus Falou Para nós Que iria Realizar Em algo Impossível Nós Atraímos Para nós O Negativo Nós Atraímos Para nós Vocês estão Conseguindo Entender Ou está Muito Vocês estão Conseguindo Entender Quando Nós Não Assumimos Uma posição De fé Nós Atraímos Para nós Coisas Negativas E o Pior De tudo É que Nós Desejamos Nós Achamos Aceitável O negativo Em nossas Vidas Sabe Como Jorge Quando Nós Somos Assim Nossa É Aquilo Ali Para mim Não dá Para fazer Aquilo Ali É impossível Aquilo Ali Não dá Para Fazer Nós Aceitamos Aquilo Ali O impossível Ali Como Negativo Na Nossa Vida Nós Aceitamos Outro Fator Que Fez Com Que O Povo Fosse Rejeitado Quando Os Espias Voltam A Primeira Coisa Que Os Espias Fazem É Ir A Presença De Moisés E Do Povo Para Que Para Falar Assim Olha Moisés Realmente A Terra É Boa Realmente A Terra Mana Leite Mel Já Tinha Falado Isso Há muito Tempo Não Precisava De Comprovar É Antes De Sair Do Egito Deus Falou Isso E Aquele Povo Traz Um Relatório Benéfico Bom Olha A Terra Realmente É Uma Terra Produtiva É Uma Terra Que Mana Leite Mel Que Tem Bons Frutos Trouxeram Um Cacho De Uva Dois Homens Teve Que Carregar Esse Cacho De Uva De Tão Grande Que Era A Terra Verdadeiramente É Boa Mas Ó Não Podemos Ocupá-la A Justifica 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 Nos Justifica O Povo Viveu 400 Anos No Deserto Isso Influenciou A Cabeça Dele É Os Deuses Egípcios Eu Entendi Jorge Os Deuses Egípcios Tal Mas Depois De Tantas Maravilhas E Milagres Que Aquela Geração Contemplou Ouvindo De Um Rabino Um Posicionamento A Respeito Desse Momento Nessa Paraxá O Rabino Ele Trouxe Uma Posição Interessante Será Que O Povo Estava Esses Espias Realmente Estavam Negativos Ou Eles Estavam Com Preguiça De Trabalhar Porque Eles Ficaram 400 Anos Ali Aproximadamente Aí É Recebendo Maná Não Tendo Que Plantar Para Comer Pão Né No Tendo Que Fazer Nato Tinha A nuvem Tinha A nuvem Para proteger Do sol Agora Eles Teriam Que Trabalhar No sol E Trabalhar A terra E Será Que Esse Povo Não Tava Era Com Preguiça De Ter Que Trabalhar E Levar O Povo Também Ao Povo Também Era Conivente Também Com Essa Preguiça De Fazer O Que Desde O O O O Homem Agora Por Causa Desobediência Vai Ter Que Trabalhar Então É Uma Posição Rabínica É Uma Das Pensamentos É Uma Ótica É Uma Ótica Que É Não É Uma É Uma Ótica Até Até Viável É Uma Ótica Até Interessante Mas Eu Vejo Que A Intenção Dali Observem Bem O Que Os Homens Ali Cometeram Não Foi Por Caso Eu Vejo Dessa Forma Uma Outra Ótica Tá Irmã Não Estou Querendo Dizer Que Essa Ótica Tá Errada Não Uma Outra Ótica Que Eu Vejo É Que Os Homens Apenas Exteriorizaram A má Inclinação Do Seu Coração Eles Exteriorizaram Aquilo Que Estava Dentro Deles Se Era Preguiça Se Era Dúvida Se Era Alvo Que Estava Dentro Do Coração Do Homem Nós O O texto Usa Uma Expressão Hebraica Assim Vai O Tzu Dibar Haret Ou seja E lançaram Difamação Sobre a Terra Eles lançaram Difamação Sobre A Promessa Eles Difamaram A Promessa De Elohim Você Acha Que Isso É Pouco Você Sabe O que É Difamar Eu Trouxe Aqui Para Você Não Botei Não Difamar Difamar Significa Falar Negativamente Da Promessa Denegrir A Promessa De Adonai Ou Ainda Atribuir Um Fato Ofensivo Aquela Promessa Isso É Difamar E Quando Deus Nos Dá Algo E Nós Difamamos Aquilo Ali É Como Se Nós Tivéssemos Difamando O Próprio Deus Olha Até Onde Chegou O Nível De Incredulidade A Incredulidade Irmãos Por si Só Por si Só Entendo o que Eu vou Falar A Incredulidade Por si Só Só A Incredulidade Ela Não Geraria A Morte Dessa Geração Porque Porque a Incredulidade Já Vinha Desde Egito Mas Junto Com a Incredulidade Nós Observamos Outros Fatores Quando a Falta De fé Abala O Referencial Da Promessa Os Atos E Atitude Daquele Povo Estavam Abalando O Referencial De Deus Para A Vida Deles Que Era A Promessa De Adonai E Aí A Coisa Cai A Casa Cai A Primeira Coisa Que Eles Queriam Primeira Coisa Que Eles Queriam Era Matar Josué E Caleb Porque Josué E Caleb Se Posicionaram Eram Os Remanescentes Daquela Geração Irmãos A Bíblia Fala Que Só Os Remanescentes Serão A Bíblia Fala Que Só Os Remanescentes Serão A Bíblia Fala Que Só Os Remanescentes Serão Fala Mais alto Que Ali Precisa Ouvir A Internet Precisa Ouvir Fale Mais Alto A Bíblia Nos Diz Que Só Os Remanescentes Serão Errado As Pegadinhas Não é Pegadinha Não Está Escrito Lá Em Romanos Capítulo 9 Pode Pode Abrir A sua Bíblia Paulo Faz Referência A Isaías Paulo Faz Referência Isaías É Para Acordar Vocês Irmãos Que Eu vejo A carinha De Vocês Vem Assim Não Para Acordar O Povo Porque O Povo Está Todo Assim Romanos 9 27 Como É Que Está Escrito Alguém Pode Ler Para mim Romanos 9 27 Está Escrito Assim Não Está Então Em Tese A Resposta De Vocês Estaria Correta Vamos Para O Original Para O Hebraico O Hebraico Utiliza A Seguinte Expressão Shear Yashuv Vocês Conseguem Lembrar De Alguma Palavra Falando De Yashuv Te Chu Vá Te Chuva É Salvação Te Chuva É Retorno Só Os Remanescentes Retornarão É Profundo Irmãos É Profundo Isso Só Os Remanescentes Retornarão Isaías Está Escrito Assim Porque Ainda Que O Teu Povo Israel Seja Como Areia Do Mar Só O Resto Dele Se Converterá Está Usando Conversão Aqui Mas Está Errado É Teshuvá Teshuvá Não É Arrependimento Teshuvá Não É Arrependimento Eu Vou Te Falar O Por Que A Palavra Hebraica Para Arrependimento É Haratá Passou Ela O Último A Palavra Hebraica Para Arrependimento É Haratá Que Significa Remosso Culpa Sentimento Sentimento De Culpa Do Erro Cometido O Arrependimento Significa Que a Pessoa Quer Ser Um Novo Homem Quando Você Se Arrepende De Um Erro De Uma Transgressão De Um Pecado Você Quer Ser Um Novo Homem Então Isso É Arrependimento Teshuvá É O Oposto Teshuvá Diz Que Você Quer Retornar Ao Princípio Você Não Quer Ser Uma Nova Pessoa Você Quer Retornar Ao Princípio Daquilo Que Você Foi Criado É Porque No Conceito Judá Você Pode Se Arrepender De Algo E Não Fazer Teshuvá Você Pode De De Matar Alguém Se Arrepender De Ter Falado Mal De Alguém Mas Não Retorna Deus Não Faz O Então Vocês Viram A Diferença Entre Teshuvá E Arrependimento Vocês Viram A Nossa Essência Isso Meu Irmão Isso Aí Na Questão De Israel Porque Mesmo Que Tenha Muitos Filhos De Abraão Descendentes Judeus Poucos Que Vão Retornar Para Torá Que Nosso Objetivo É É Israel A Nova Jerusalém A Promessa Do Eterno Então Esse retorno Está ligado A A Própria Terra A Própria Raiz Judaica Nossa Isso Aí Eu pergunto Os espias Praticaram Haratá Ou Teshuvá Não Esquece Lashon Haratá Os espias Praticaram Os espias Praticaram Haratá Haratá Arrependimento Ou Teshuvá Não Leia Vamos lá Ler Vamos lá Vou ver Onde Que é Que essa Pergunta Me veio à Cabeça Agora Lá no versículo 11 Do capítulo 14 Diz assim Diz o senhor a Moisés Até quando me provocará este povo E até quando não crerá em mim Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele Aí o povo viu Que Deus iria fazer E lá no versículo 20 Ele fala assim Conforme a tua palavra lhe perdoei Porém tão certo como eu vivo E que a glória do senhor encherá toda a terra Nenhum dos homens que viram a minha glória E os meus sinais que fiz no Egito No deserto E me tentaram essas dez vezes Porque já era a décima vez E não obedeceram a minha voz Nenhum deles verá a terra que prometi Só o meu servo Josué e Caleb Aí Moisés veio interceder Pelo povo Moisés veio interceder pelo povo Aí mais embaixo Lá no versículo 39 Isso Quando Moisés transmitiu essas palavras A todos os filhos de Israel O povo se conquistou muito E teve remorso Que é o que? Arrependimento Se eles tivessem irmãos Se eles tivessem feito De chuvar Deus não destruiria aquela geração Porque Deus não é um Deus que mente Se eles tivessem verdadeiramente Feito a te chuvar deles Mas eles só tiveram remorso Eles falaram Eles falaram assim Olha A partir de agora Nós vamos entrar naquela terra Aí Moisés fala assim Não vai não Não vai não Porque senão vocês vão perder Porque Deus não está com vocês Deus não está com aquele Que está arrependido Apenas Deus quer que nós consigamos Alcançar Até chuvar O arrependimento O fato de você Querer ser um novo homem É bom? É Mas não adianta É necessário Que nós alcancemos Até chuvar A nossa essência anterior Aquilo que Deus nos fez Em santidade É isso que Deus quer Que nós alcancemos A santidade Sem a qual Ninguém verá A Deus Fala meu irmão É A paz do senhor Para todos Bom dia É Talvez até para Não sei se Todos ficaram com um pouco É De dúvidas Positivas Como eu Pode Pode falar É Queria só falar o seguinte No caso Quando você fala Da te chuvar É porque Yeshua Jesus Ele fala De arrependimento Então na hora Que ele está falando Daquele arrependimento Talvez o pessoal Esteja confundindo Então esse arrependimento Que Jesus falou É a te chuvar É o nascimento de novo Só para ficar claro isso Porque senão Muitas vezes o pessoal Fala assim Não, mas peraí Mas Jesus falou Para você se arrepender E que os seus pecados Sejam perdoados João Batista Então Esse arrependimento Que está escrito lá Também na Brit Hadashah No novo testamento É a te chuvar Que você está falando Perfeito Só para ficar isso claro Porque senão o pessoal A gente pode ficar Sem entender Ótimo Senão pode ficar Contrário Acho que é isso Que você está falando Não é isso? Isso Quando Yeshua Fala ali É necessário Que Para Nicodemus É necessário Que você Nasça Aí O que que Nicodemus Falou? Posso Pode um homem Voltar Para o ventre De sua mãe Você vê Ali O nítido O nítido Interesse De De chuvar Porque Ele falou Para Nicodemus Olha Volte Para a sua Origem Volte Para a sua Origem Yeshua Não estava Falando ali De arrependimento Remorso Yeshua Estava falando Assim Nicodemus Você é um Principal Dentre os judeus Um rabim É necessário Que você Volte A sua Origem Ah Senhor Mas a minha Origem Não é boa Não É A origem De todo Homem É boa A origem De todo Homem É boa Porque nós Fomos criados A imagem E semelhança De Deus Então A nossa Essência Ela é positiva Ela é uma Essência Boa Uma essência Que reflete A grandeza De Deus É essa Essência Irmãos Que te chuva Clama Que te chuva Te chama É isso Que Xelar Lerra Traz A evidência Xelar Lerra Diz assim Olha Diante De todas As dúvidas Que há no seu coração No meu E no seu coração Diante De todas As dúvidas Que temos Dia após dia Diante De todas As dúvidas Volte A sua origem E você terá Resposta Essas dúvidas Que Moisés Mandou Que os homens Respondessem Esses questionamentos Jorge Poderiam ser Respondidos Se eles Fizessem Te chuvar Volte A sua origem Volte A sua essência Que você saberá O que vai acontecer Na sua vida Então meu irmão Se você está Com dúvidas Hoje Se a ciência Causa dúvida Na sua vida Se as muitas Pregações De pastores E líderes E rabinos Trazem dúvidas A sua vida Acerca Do Deus Misericordioso E grande O altíssimo O altíssimo senhor De todas as coisas Se há alguma dúvida Volte A essência Volte A sua essência Volte A sua essência Oi Pode falar Meu irmão Espera aí Deixa eu Deixa eu Eu vi que deu uma paradinha Nessa parte De ter chuvar Arrependimento Remorso E outras coisas Mais aqui Mas tendo a porção De Abrito e Radachá Eu estava lendo aqui Eu falei O que tem esses textos A verem Com a porção De hoje Em Lucas Capítulo 17 Versículo 11 Jesus cita A cura dos leprosos Indo ele A Jerusalém Passou pelo meio De Samaria E da Galileia Entrando em certa aldeia Saíram-lhe Ao encontro dez leprosos Os quais pararam de longe E clamaram Jesus Mestre Tem misericórdia De nós Jesus vendo-os Disse-lhes Ide E mostrai-vos Aos sacerdotes Indo eles Ficaram limpos Um deles Vendo que estava são Voltou Glorificando a Deus Em alta voz E caiu Aos pés de Jesus Com o rosto em terra Dando-lhe graças E este era Samaritano Jesus perguntou Não foram dez Os que foram limpos Onde estão os nove Não houve Quem voltasse Para dar glória A Deus Se não este Estrangeiro Então Lhe disse Levanta-te E vai A tua fé Te salvou Jesus não disse Levanta e vai A tua fé Te curou Ele falou Ele falou em salvação Aqui para esse O que possivelmente Só correu Para os outros Nove A cura Devido a fé Para a cura Mas não a fé Para reconhecer A Deus Como que Yeshua fala aqui Onde estão os nove Não houve Quem voltasse Para dar glória Ao pai Ao pai Muito bom Zé Obrigado Eu quero que você Repita comigo Quando a falta De fé Repete Quando a falta De fé Abala O referencial Da promessa Divina É hora De Teshuvar É hora De teshuvar Hebreus 11 6 Vamos ver Hebreus 11 6 Quando a dona Cora Participa É uma maravilha Não é dona Cora Mas quando A fé Quando a falta De fé Abala O referencial Da promessa Divina É hora De realizarmos O teshuvar A teshuvar Qual é Hebreus 11 6 Diz assim Ah sim Ora Sem fé É impossível Agradar A Deus Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe E que é Galadoador Dos que o buscam Amém Então eu quero Que você repita De novo Quando a falta De fé A bala O referencial Da promessa Divina É hora De realizarmos A teshuvar Que o eterno Possa abençoar A cada um De nós Que o eterno Possa nos dar Condições De realizarmos Essa teshuvar Para que a nossa Falta de fé A nossa Incredulidade Não venha abalar Aquilo que Deus Tem prometido Para nós Amém Que o eterno Vos abençoe Vamos nos colocar De pé Que o eterno Te abençoe E te guarde Que o eterno Faça resplandecer O teu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o eterno Sobre ti Levante o teu rosto E te dê a paz Em nome de Exu Nosso Messias Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto